Então é isso aí galera, agora a gente vai de Super Tenerê 1200 Pô, tá bagunçada hein, irmão Sujasse aí, acho que os caras fizeram um endurinho com ela, hein Já tá até ligada Olha aí como é que é o brinquedo Tá piscando, né Então tá gravando Dois cilindros Fica de olho aqui, se eu não tô Expondo Olha aí, eixo cardan também, maluco Olha aí, ó, ela não tem corrente Agora a gente vai ver Qual é a experiência de andar nessa cavala Essa bicha aqui é uma Verdadeira elefante Ó Vou ajeitar aqui Já tá pondo a língua pra fora, abrindo o bico Ó o barulhinho do ventilador Ó o barulhinho do ventilador Bora 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 Ah, eu não vou ficar atrás desse brother aí de trás da MT-09, não Desculpa aí, brother Vou ficar atrás do instructor Quando ele abrir, eu não quero ninguém me atrapalhando Então esse é o nosso rolê na Super Teneré E amarra a zona Esse modelo É de 1.200 cilindradas Eu perguntei ali pro representante Que me confirmou 125 cavalos E a gente vai testar se essa cavalaria é o suficiente Pra dar aquele Aquela empurrada na Na mostra Puta de um tanque Quem tem uma dessa é o Leandro Mello, né Leandro Mello Optou por uma bicha dessa aqui Ela não deve ser ruim Ó Claro, né A S1000XR tem 160 cavalos Eu achei que fosse 150 Cheguei a falar no vídeo Quando eu andei com ela Mas confirmando 160 cavalos Contra 125 Não tem como eu dizer que Vai ter um Um mesmo desempenho Mas Tem um Um torquezinho Considerável E a gente vai confirmar mais Quando chegar na hora da Daquela retona lá Olha o barulho da bicha Pô, 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 pô Pô, tava de quarta também Loucura, loucura É nóis de super tenere Olha aí as BMW Aí, ó Eu fico grilado De pneu escorregado Tá todo sujo de terra Vamos, galera Acelera, galera É agora Olha, deu uma escorregada Na hora que eu reduzi Porra, que cara vacilão Aí, hein, galera Olha onde o cara Queria me cortar Me derruba Me derruba o prejuíde de quem Caramba, o que tá acontecendo, galera? Bora acelerar esse bagulho Essa moto da frente Nem é do grupo da Yamaha Cadê que mais que nós estamos? Vamos Porra, galera Vamos acelerar, instrutor Por favor Que moto é essa que o instrutor tá nela Tem que ser pelo menos a XJ, mano Porra, que moto é essa, instrutor? Pô, caceta, meu A moto dele não dá 140, mano Isso é uma R3, não é, mano? Peraí Porra, você podia estar pelo menos com o MT-09 O cara tá de R3, o cara tá de R3, instrutor de R3, o MT-03, acho que nem R3 não é Não é, tudo bem que o motor é o mesmo, né? Estou aí, tá com a motinha que não anda pé nenhuma Queria ver qual é a final dessa aqui, não deu Agora já acabou A gente já vai voltar Vamos voltar pra fila Agora nós vamos De que que nós vamos agora? Já fomos na BMW Já andamos numa Ducati Estamos dando esse rolê de Super Teneré A bola da vez vai ser agora, né, Kawasaki Opa, acho que vai rolar um... Acho que vai rolar uma... Aí sim, rolou mais uma voltinha extra, galera Olha lá, uma voltinha extra E agora a gente vai rolar esse carro aqui Desculpa aí, instrutor É isso aí, instrutor Fortaleceu Por isso que tava demorando pra caramba Chegar na minha vez De repente ele tá compensando O fato de tá numa motinha inferior Dando mais uma volta com a turma Super Teneré foi pra... Foi pra conta Tá indo pra conta ainda, né A gente tá quase terminando a volta O que que é? É uma senhora aí na frente? Pô, é uma senhora mesmo, olha aí É o mesmo, uma senhorinha Tá vendo, galera? Tem de tudo aqui Um negócio bem eclético Pra todos os gostos, gêneros E como eu estava dizendo Super Teneré É 1.200, 125 cavalos E a Marra está chegando para a conta final É uma moto que eu compraria? Não é uma moto que eu compraria É uma moto maneira É uma moto maneira Não dá pra dizer que é uma moto escrota, não É uma moto maneirinha Mas Na categoria dela Ela tá um pouco defasada Existem outras opções Que são Bem melhores Bem mais interessantes Bem mais interessantes, viu? Não sei o preço Não sei se tá compensando O custo-benefício Bonita é Só que eu não compraria Matei a vontade Porque eu estava louco Pra andar nessa monstringa aqui E Está registrada É nóis, né? Faz parte Aqui tem de tudo Beleza? Ah, você que estava Pra lá quase Quase Foi eu Foi eu É que ali na saidinha da curva Acho que você pegou a ondinha E saiu devagar Ou eu punha do seu lado Ah, pode crer Eu pensei que você queria Fazer a ultrapassagem por ali Não, é que você passou na ondinha aí Deu uma desacelerada Não, mas não foi não O instrutor Ele estava com Você viu Ele está com um MT-03 Ele está com um Ele está com a XJ Não, esse que está com a gente MT-03 É o cara que estava na minha frente Por isso que eu não Estava com a MT-03 Não, MT-03 A XJ recolheram a XJ E aí o que aconteceu? Ele não estava dando porra nenhuma Não estava dando nada Então quando chegou na reta Que a gente meteu o pé Lá na frente Ele não conseguiu Aí eu tive que frear Porque senão eu ia passar ele Eu estava olhando Para o ponto da curva Aí a hora que eu olhei Você estava crescendo na minha frente Eu joguei do lado Eu tive que Além de ter uma porrada De outras motos na hora Junto ali A moto dele não estava virando É A moto dele não MT-03 Não, MT-03 não É Por isso que ele deu até uma volta Mais com a gente Eu acho MT-03 não vira Mas é nóis Pois é Bom rolê aí Está valendo total Valeu Então mal entendido Resolvido Ótimo Isso é ótimo Porque eu não gosto De treta De nenhuma categoria E agora A gente vai entrar Essa é da Verses 1000 Irmão? Não Essa aqui é da Verses 1000 Sabe dizer? Essa fila aqui? Valeu Então a gente vai pra Verses 1000 agora